A oficina mecânica foi fundada há 50 anos pelo seu Gumercindo Dalbelo, ou seja, pelo seu Darbelo, como é mais conhecido pelos amigos e os clientes. Para mim é até uma honra de levar o nome da família Darbelo, mas é, meu nome é todo, como que você chama? A pergunta é Gumercindo Dalbelo, ali lá vem o carro, dali 5 minutos, ô Darbelo, aí acabou ficando Darbelo. Eu vim para Mococa com 19 anos, montei a oficina lá na 7 de setembro, ali perto do mercado, e ali eu tive muitos amigos que foram colocando tijolinho. Então isso daqui não é meu, isso daqui é dos clientes que foram amontando esse negócio. Então hoje, aí ficamos ali lá na 7 de setembro, dois anos e pouquinho, aí depois vim para a esquina do mercado, mais uns três anos, aí viemos para cá, onde é que se encontra até hoje. E agora, dia 1º de março, fez 50 anos de história, né? A oficina está sempre lotada e serviço não tem faltado. Explica que no início o prédio comportava apenas três veículos e agora o espaço ficou bem mais amplo. Melhor, tem mais espaço, né? Aqui já tem hoje 2 mil metros de construção, né? Então é bom e o clientela é muito bom e o carro ocupa bastante espaço, né? O especialista em mecânica conta que o bom atendimento e a amizade com a clientela fez a diferença no atendimento. Por isso, tem a preferência de cada um. A preferência de ter tocado é sempre se colocar no lugar do cliente, né? Então não adianta você impor, fazer isso ou aquilo, né? Então, da vez, você fazendo o que o cliente precisa que você faça, ele acaba sendo fiel depois, né? Volta sempre, não tem... Agora, e procurar garantir o serviço que faz, mesmo levando para o juízo das vezes, garantir, né? O serviço que faz é muito importante. Apesar do mercado automobilístico ter um número grande de marcas, ele conta que trabalha só com a linha Chevrolet. E o motivo? Tendo uma linha de carro é mais fácil de você trabalhar, porque quando você vai saindo lançamento, você vai acompanhando e tal. Se você começa a mexer com muitas marcas, é mais difícil, né? Porque precisaria de mais equipe, mais gente, né? Então, mas hoje ainda a oficina acaba mexendo. Hoje, uns 10% de carro não Chevrolet mais, assim, uns 10%. É, de outras marcas, por quê? Tem cliente que tem três Chevrolet, tem um carro na vez no meio que você está obrigado a fazer. Mas não é mal, sem problema nenhum. O carro, mais ou menos, todos eles é iguais. O mecânico diz que está muito realizado com a oficina e a profissão de mecânico e tem muito que comemorar em meio século de muito trabalho e só tem que agradecer aos amigos e os clientes. Eu me sinto realizado e tenho que aprender muito ainda, tenho 69 anos, tenho que aprender muito, porque todo dia está mudando as coisas, né? E mesmo coisa que faria há 30 anos atrás, deve ter menino novo ali que te põe debaixo do braço, então... Então quer dizer que o senhor pretende trabalhar muito tempo ainda, atendendo a população como mecânico? Isso, eu prefiro trabalhar, gosto de trabalhar, trabalhar é bom.